Início de uma grande carreira John Joseph Travolta nasceu em Englewood, Nova Jersey, em 1954. Primogênito de seis, foi inscrito pela mãe na adolescência em uma escola de teatro em Nova York, Estados Unidos. Estudava canto, dança e atuação e, aos 16 anos, conquistou seu primeiro trabalho no musical Bye Bye Burdi. Criou na Broadway com o musical Grease. Em busca de novas oportunidades em Hollywood, mudou-se para Los Angeles, onde conseguiu pequenos papéis em séries de televisão. O ator começou a ficar conhecido entre o público norte-americano com Welcome Back, Cotter de 1975 a 79. Ao estrear no cinema em Cara em 1976, Travolta se consagrou como estrela. Obteve ainda mais popularidade com seus sucessos, Os Embalos de Sábado à Noite em 1977, e Grease, Nos Tempos da Brilhantina em 1978. No primeiro, interpretou Tony Maneiro, rei das discotecas, o qual lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator. Em Grease, foi Danny, quem se apaixona por Sandy, Olivia Newton-John, enquanto aproveitam um verão na praia. Além de grande marco na carreira, Grease também marcou os musicais no cinema e foi o segundo disco de trilha sonora de filme mais vendido naquele ano. Com tamanho sucesso, a parceria de Travolta e Olivia Newton-John foi repetida em Embalos A2, de 1983, mas não obtiveram o mesmo sucesso. O ator voltou a interpretar Tony Maneiro na continuação Os Embalos de Sábado Continuam, 1983, porém o filme foi muito mal recebido pelos críticos. Com isso, Travolta caiu no ostracismo durante a década de 1980. Travolta conseguiu reerguer sua carreira com o clássico Pulp Fiction O Tempo de Violência em 1994, de Kentin Tarantino. O personagem Vincent Vega rendeu uma outra indicação ao Oscar, além de ter marcado de forma muito positiva sua carreira, sendo icônico até hoje. Além da vida dedicada ao cinema, Travolta ama voar nas horas vagas. Apaixonado por aeronaves, é piloto e dono de um Boeing 707. No quesito amoroso, foi casado com Kelly Preston de 1991 até 2020, ano da morte da atriz. Tiveram três filhos, porém, o mais velho faleceu devido a uma convulsão. Travolta apareceu novamente nas premiações de 2017 com seu papel na série American Crime Story, No Povo contra O.J. Simpson, responsável pelo seu globo de ouro de melhor ator coadjuvante. Mesmo com extremos na carreira, como suas indicações ao Oscar e ao framboesa de ouro, Travolta mostrou ter grande poder de reinvenção e seu talento para cantar, dançar e interpretar serão sempre lembrados como símbolos da versatilidade do icônico. Ator Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.